Vocês pediram esse mod pra mim nos comentários, vocês pediram esse mod pra mim no Twitter e vocês pediram esse mod pra mim no Instagram também. E eu tô trazendo aqui hoje o Combat Gameplay Overhaul, beleza? Esse mod, gente, eu já conhecia ele, inclusive pelos vídeos que vocês me recomendaram pra assistir, do BroDrew, tá? Que é um youtuber americano que fala sobre mods também, esse canal é incrível. Mas eu ainda não tinha experimentado esse mod. Como vocês pediram ele, eu baixei o mod, instalei no meu Skyrim e experimentei, inclusive vai passar imagens aí do meu novo personagem, o Eros, que é um caçador de recompensas frio e calculista. Sim, eu tô assistindo muito do Mandalorian, por favor, alguém me ajuda. Esse mod, ele não muda totalmente o combate de Skyrim, ele não deixa muito diferente do habitual. Não é igual o último mod que eu fiz aqui, o review, que era o Sekiro Combat, tá? Esse mod, ele melhora o combate que a gente já tem em Skyrim. Esse mod é muito maneiro e a gente vai ver ele hoje no vídeo. Esse mod, ele não muda totalmente o combate de Skyrim como o último mod que eu mostrei pra vocês no Arc Review. Sim, esse é o nome desse quadro agora, acabei de inventar, tá, gente? O último mod do Arc Review foi o Sekiro Combat. Esse mod, ele mudava muito o combate porque ele queria deixar o combate de Skyrim parecido com o combate de Sekiro. Inclusive, esse vídeo vai estar aí no card pra quem quiser assistir, tá? Mas o mod de hoje é o Combat Gameplay Overhaul e ele melhora o combate que a gente já tem em Skyrim, beleza? E o ponto interessante desse mod é que ele realmente só melhora o combate. Ele realmente não cria um combate novo em cima do combate que a gente já tem em Skyrim. Ele realmente vai transformar esse combate. E isso torna, gente, ele perfeito pra quem gosta de um Skyrim vanilla friendly, vamos dizer assim, tá? Eu acho que eu acabei de inventar esse termo, mas se ele existe, tá aí. Vanilla friendly, que é quando você quer botar mods, por exemplo, aqueles mods de imersão que eu disse num outro vídeo, que não mudam muito o Skyrim, eles apenas ampliam o Skyrim que a gente já tem. Esse mod, gente, ele vai deixar o combate muito mais dinâmico. E é muito mais dinâmico mesmo, porque ele vai te dar mais liberdade pra você andar por aí. Uma coisa muito legal que eu já falei aqui, que é um dos pontos negativos de Skyrim, que é a esquiva, por exemplo. O Skyrim, gente, não tem esquiva, esse mod adiciona esquiva. É muito fácil e gostoso de usar também, tá, gente? Eu fiquei passando por vários momentos pulando pelo mapa, porque é muito divertido esquivar. E, gente, ele balanceia o combate em si. Então, assim, você tem a esquiva, você tem o balanceamento que ele adiciona, você também pode atacar enquanto pula, você pode atirar flechas no ar. Enfim, esse mod, ele traz realmente uma mudança pro combate que a gente já tem em Skyrim. Ele realmente vem pra ampliar isso tudo. Desculpa se tá ficando meio redundante, mas é porque realmente é isso que o mod faz. Ele adiciona coisas novas, vocês estão vendo aí nas imagens que ele realmente adiciona coisas novas, mas o core dele, né, o principal dele é que ele amplia tudo que a gente já tem em Skyrim. E como que o mod faz isso? Ele pega e ele separa as animações do esqueleto do personagem. Então, no Skyrim original, as animações, elas são todas juntas. Quando você bota o personagem pra fazer um ataque forte, ele não consegue andar, ele simplesmente para e dá o ataque forte. E eu sei que isso irrita muita gente, inclusive me irrita demais, eu não gosto disso. Tanto que eu evitava ao máximo de lutar melee por causa disso, né. Apesar de eu achar divertido, eu preferia sempre ficar de longe atirando flecha, porque realmente o combate de Skyrim sozinho, sem mod nenhum, ele é um pouco meio travadão, sabe. Então, esse mod, ele permite que você ande e ataque ao mesmo tempo, seja qual for o ataque. Ataque forte, ataque rápido. Ele deixa você se locomover. Por quê? Porque ele faz essa separação das animações. Então, o tronco, ele se mexe separadamente das pernas do personagem. E não fica algo estranho. Esse que é o mais legal. O mod, quando vocês podem ver aí na tela, fica uma coisa orgânica. Fica uma coisa bem natural. Esse mod conserta também como o personagem anda. Ele mexe ali um pouquinho, então você tem ali uma suavidade no movimento do personagem, o que também é bem interessante. E uma das coisas principais, eu acho que pra esse mod aqui, é você poder pular enquanto você tá lutando. Então, assim, você pode mandar ataques enquanto você pula. É muito maneiro, inclusive, você pode atirar flechas enquanto você pula. Então, é muito maneiro, tipo assim, você se jogar de uma torre e você atirar em alguém enquanto você tá no ar. Ou então você se esconder atrás de algum lugar, pular, atirar flecha e voltar, sabe. Fica bem divertido, você amplia o seu leque de estratégias, sabe. Esse mod, ele realmente deixa o combate de Skyrim, assim, incrível. Vocês estão vendo algo estranho ali no céu de Riften hoje? Ah, deixa o like e se inscreve no canal. Essa foi a melhor forma que eu consegui pensar aqui pra pedir like pra vocês, gente. Por favor, ajudem esse canalzinho a continuar crescendo. Outras funcionalidades do mod. A gente já viu aí que ele mexe na dinâmica do combate, no que tange aí a movimentação, né, do personagem de andar pra lá e pra cá. Mas ele também muda mais coisas. Você pode transformar uma espada de uma mão em uma espada de duas mãos, simplesmente apertando um botão. E isso te permite mudar a estratégia de combate durante a luta, sem precisar ficar entrando no menu e trocando de arma, sabe. Você simplesmente tem a sua espada de uma mão ali, e você aperta um botão e você simplesmente começa a atacar com duas mãos em cima do cara, sabe. É muito maneiro fazer isso. E, inclusive, isso funciona com as espadas de duas mãos. Você também pode pegar elas e transformar elas em uma espada de uma mão. Cara, é muito maneiro porque isso realmente aumenta muito as possibilidades, né. Os escudos também podem ser usados com espadas de uma mão quando você tá nesse modo de uma mão. Inclusive, gente, isso aqui vai ser um pouquinho difícil de falar, mas você pode ter duas espadas de duas mãos em cada mão. Eu sei que ficou meio confuso, mas vê na tela aí e vocês vão entender o que eu tô falando. Você pode ter o Dual Wield, né, que são as duas espadas, só que com duas espadas de duas mãos, o que é muito maneiro também. E isso comba com o escudo como eu tinha falado antes. Então, você pode ter ali o modo de duas mãos, onde o escudo aparece no seu personagem, mas você não pode usar ele pra se defender, ele só tá ali no braço dele. E aí, quando você troca a espada pra o modo de uma mão, o escudo passa a ficar ativo. Então, é muito maneiro ter isso. Inclusive, também, esse mod adiciona defesa com duas espadas, porque quem é inscrito aqui do canal e joga de Dual Wield sabe que você não consegue defender com o Dual Wield, porque o que normalmente é o botão de defesa, né, do jogo, que, no caso do computador, é o botão direito do mouse, né. Você aperta o botão direito e você defende. Quando você tá de Dual Wield e você aperta o botão direito, ele ataca com a outra espada. Então, esse mod, ele adiciona esse modo que você pode defender segurando duas espadas, o que é muito maneiro também. E isso é através de hot case, né, você tem os atalhos ali. Tanto o atalho pra você trocar de uma mão pra duas mãos, quanto o atalho pra você defender, né. E aí, você pode me perguntar assim, mas Arquias não fica desbalanceado? Não fica, cara, porque eles fizeram um balanceamento completo. Então, quando você joga com a espada de uma mão nas duas mãos, você tá preferindo ataques em área. Então, você meio que fica com um dano menor, mas você dá um dano em área. E quando você fica com a espada em uma mão, quer dizer que você tá preferindo o dano acima de tudo, atacando um alvo só, com mais rapidez, com mais fluidez. E também, mesmo as espadas de duas mãos ficando em uma mão só, né, no caso, elas continuam com uma velocidade baixíssima. Então, mesmo assim, eles têm um balanceamento bem cuidadoso em tudo isso. O rolamento, se você usar demais, ele fica mais devagar. Enfim, então o jogo fica bem balanceado. Eu experimentei bastante o mod e eu gostei muito. E os arco e flecha, gente? Vocês sabem aqui que o nome do canal não é Arquias à toa, né? Eu gosto bastante de arco e flecha. E fica muito maneiro, fica bem mais dinâmico. Você tem mais possibilidades, como eu falei. Você pode fazer ataques enquanto você foge do cara, pulando estratégias, pulando de cima e tacando flecha, sabe? Você pode pular de cima e atirar no cara, aí você tem aquela perca de deixar a câmera lenta e funciona enquanto você tá no ar. Então é muito maneiro, gente. Vale a pena testar. Você pode realmente virar o Legolas, tá ligado? Sair se jogando dos lugares e atirando flecha pra tudo quanto é lado. Fica bem divertido. Os pontos mais positivos desse mod, gente, é que ele não se afasta muito do combate original que a gente tem em Skyrim. O que é muito bom, cara. Porque, assim, realmente os mods como Sekiro, Combat e esses outros mods de combate, eles deixam parecer em outro jogo e tem muita gente que não gosta disso. Mas esse mod vale a pena de você experimentar. Ele é muito facinho de configurar. Na verdade, você só precisa entrar nele e botar as hotcakes, né? De defesa e a de troca de mão. Que, no meu caso, eu botei o de defesa como X e a troca de mão como C. Então, assim, você pode botar em qualquer outro lugar que você quiser, tá? Fica muito maneiro. É muito facinho de configurar. É só você entrar, botar as duas teclas de atalho e usar. É simples assim, sabe? É muito facinho mesmo. E fica bem divertido. Traz um toque a mais pro Skyrim. E pode ser aquela desculpa pra você rejogar, realmente. Criar um novo personagem. Se você só joga de magia, talvez começar a fazer um Spell Sword com uma espada de uma mão. E aí você transforma ela em duas mãos enquanto você tá lutando, sabe? Você tem várias possibilidades do que fazer com o seu personagem com esse mod. Ele aumenta, realmente, muito o leque. Eu não sei nem quantas vezes eu falei de aumentar o leque aqui nesse vídeo, gente. Eu recomendo muito, muito, muito esse mod, tá? Recomendo vocês baixarem e instalarem. E agora eu quero falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é o meu servidor do Discord. Sim, não tem nenhuma empresa me pagando ainda pra falar de jogo nenhum. Mas eu vou falar aqui do meu servidor do Discord, gente. Nesse final de semana a gente fez uma reforma com a ajuda de três pessoas lá do servidor, que são os novos ADMs lá do servidor, né? Que são o Ravinak, o Yoba e o Vector. Eles me ajudaram aí a mexer no servidor. O Ravinak criou umas figurinhas muito engraçadas. A gente tá fazendo os memezinhos dos personagens que aparecem aqui no canal. O Yoba e o Vector me ajudaram a botar uns bots. Então a gente tem bot de música. A gente tem classes dentro do servidor agora também. A gente tem o ranking. Você pode ser um espadachim. Você pode ser um retalhador. Você pode ser um caçador. Um caçador de elite, sabe? O ranking mais alto é o caçador de elite. Então assim, quem conversa mais lá no servidor vai o pano. Tá muito divertido. Tem um bot lá que faz meme automático, que a gente tá se divertindo bastante. Então pra quem não tá no servidor ainda, recomendo entrar. Inclusive eu queria falar aqui que a gente fez uma eleição de segundo turno no domingo. E o Túlius ganhou. Valeu? Abraços. Vocês devem ter achado que eu ia passar um vídeo sem zoar Stormcloak, né? Se enganaram. E também, gente, quero chamar vocês pras redes sociais. Lá no Instagram eu já fiz as perguntas pro especial de 1K. Então eu já tenho as perguntas separadinhas de vocês pra eu fazer lá no especial de 1K. E também, gente, me siga lá no Twitter. Porque de vez em quando eu dou umas postadas lá. Mas no Twitter eu tô tentando ser algo mais relaxado. Então se você quiser me mandar um memezinho, bater um papo lá no Twitter, eu tô lá também. Eu quero agradecer vocês pelos 1.200 caçadores. A gente já tem 200 caçadores a mais desde que a gente fez 1K. Então eu agradeço aí pra todo mundo que tá chegando. Continue compartilhando com os amigos. Continue se inscrevendo. Continue dando like. E é isso aí, gente. Eu agradeço demais o apoio de vocês. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.